É Cristo que vive em mim, eu pego por amor a Cristo, viveu a vida por mim. É Cristo que vive em mim, eu pego por amor a Cristo. É Cristo que vive em mim, eu pego por amor a Cristo. O vento levaria o amor, é bondoso, é paciente, tudo espera, tudo cresce, tudo suporta. Não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim, eu pego por amor a Cristo, viveu a vida por mim. Não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim, eu pego por amor a Cristo, viveu a vida por mim. Não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim, eu pego por amor a Cristo. Não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim, eu pego por amor a Cristo, viveu a vida por mim. Não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim, eu pego por amor a Cristo.